Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Aí a galeria GCP aí, de A, Z, sem restrições Por aqui o amigo Morzelli, beleza, jóia, Guaraí Tocantins BR153, rapaziada Vamos acelerando o carrão aí, viu Primeira entrega amanhã Tá no bigode já Marabá Aí do Marabá, deixar 2 mil quilinhos ali E Belém Belém do meu bem A terra da aliança perdida Vai vendo Beleza, jóia, rapaziada Vamos que vamos aí Passando Guaraí aí Passando aí pra desejar um ótimo e abençoado Domingão a todos aí E essa semana agora, ó Vamos bombar, rapaziada Vai ser de muitas vitórias e conquistas A todos aí Pode ter certeza, tenha fé no Papai do Céu lá Que ele não abandona não Beleza, jóia Fica com Deus aí, todo mundo Tudo que eu quero é Um verdadeiro amor Oh 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 Obrigado.